Oi gente, eu vou começar mais um vlog de leitura e minha primeira leitura do mês tá sendo Os Dois Morrem no Final do Adam Silveira. Eu já estou na metade do livro e simplesmente amando, amando muito, muito mesmo. Eu não tava com muita expectativa pra esse livro, apesar dele ser muito hypado, porque eu já li um livro do autor que foi, lembra aquela vez, o More Happened Than Not? E eu não gostei daquele livro, eu não tinha me afeiçoado ao personagem que ele escreveu naquele livro. E nesse daqui tá sendo completamente diferente, eu tô muito, muito apegada aos personagens, sério. E ele tá superando as minhas expectativas no sentido de que eu pensei que ele fosse muito mais focar no romance, que os personagens eles acabam descobrindo, tem uma central da morte aqui nesse mundo do livro, que eles ligam e falam, ó, você vai morrer em 24 horas, eu sinto muito, aproveita o seu dia. Daí algumas pessoas fazem um funeral, né, com a pessoa viva ali pra se despedir das pessoas próximas. E eu imaginava assim, ó, que eles iam aproveitar esse último dia, tipo, ai, vamos viver nosso último dia, fazer loucuras, e que ia ser um negócio assim, mais romântico a respeito desse último dia deles. Mas não, gente, o livro, ele é muito mais melancólico. Ele vai falar sobre despedidas de pessoas queridas, ele vai falar sobre a morte, os personagens eles refletem muito sobre a morte, o que essa morte nesse dia significa pra eles. E ele vai falar muito sobre o passado desses dois personagens, eles têm um passado triste. E isso me comoveu muito, gente. Eles acabam se conhecendo também num aplicativo, como se fosse o Tinder, só que pra você fazer um último amigo. E aparece umas pessoas malucas nesse aplicativo, sem noção. Sério, eu dei muita risada nessa parte que o Matheus tá lá no aplicativo encontrando um último amigo. Porque aparece umas pessoas lá querendo transar, perder virgindade com a pessoa que vai morrer, uns taradão, assim, sério, eu dei muita risada. E um que eu achei um absurdo também, que eu me matei de dar risada, o cara lá perguntando Oi, sinto muito que você vai morrer hoje, você vai vender o seu sofá? Gente, eu achei hilário isso. Então, até que finalmente ele acaba encontrando o Rufus, que é um menino ali da mesma idade que ele. E eles acabam, então, passando esse último dia juntos. E o livro, como eu falei pra vocês, não é focado no romance, porque eu tô sentindo eles como amigos. Pelo menos até a metade do livro, eles são grandes amigos mesmo. É o último amigo que eles vão ter nesse dia. E a parceria que eles estão tendo tá incrível, incrível nesse dia. E eu tô amando, eu tô amando todas as reflexões no livro. Eu já tô sofrendo por antecedência. Sabe o que me deixa mais triste? É que assim, ó, se os dois não morrerem juntos, um vai ver o outro morrer. E daí eu já tô sofrendo ao imaginar isso. Eu até tô tomando muito cuidado pra não olhar a última página do livro. Porque eu vou ver quem que narrou a última página. E dá pra saber, talvez, quem vai morrer primeiro. Ai, sério, eu tô sofrendo muito com esse livro. Ele tá me dando muitas sensações mais incríveis. É aquele livro, ai, sofri, me angustiei. O livro me arrasou, cinco estrelas. Vai ser isso. Eu já tô favoritando o livro, na metade dele, pra vocês terem noção. Sério, gente, ele é muito bom. E daí o título, ele conta, né, que os dois morrem no final. Mas você fica com aquela pulga atrás da orelha. Será mesmo? Será? Será que o livro, o título engana? Mas eu acredito que sim. Mas também, sei lá, pode ter alguma reviravolta. Ai, o autor, ele mexe com o seu sentimento de uma forma que dá vontade de esganar ele. Sério, leiam esse livro. Só pelas sensações que você vai ter ao ler ele. Como eu falei pra vocês, eu tinha uma expectativa de que ele fosse um livro mais romance. E que ia ser, assim, o último dia super romântico dos dois e tal. Mas não. Ele é um livro bem melancólico mesmo. Pra falar de morte, despedidas. E é lindo. É lindo os diálogos desses personagens. Eu tô amando muito, sério. E sofrendo muito também. Então, eu tô muito ansiosa pra terminar ele, gente. Eu tô muito, muito ansiosa pra terminar essa leitura. E eu amei ter escolhido ele como a minha primeira leitura do mês, apesar de eu ter prometido pra vocês que ia ler mais fantasia, né? Mas daí, a gireta lá dos desafios, eu ainda tô usando. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês no vlog como que eu escolho o livro, né? Não tô mais fazendo tibiar. Tinha feito um potinho, né? Com os desafios pra escolher a minha próxima leitura. Mas daí, eu resolvi colocar esses papeizinhos numa roleta online. E até vou disponibilizar essa roleta pra vocês aqui na caixa de descrição, pra vocês também verem os meus desafios. Que é baseado nos livros que eu tenho pra ler. E você pode usar aí também. E daí, no próximo take, eu vou mostrar pra vocês girando a roleta. Pra escolher a minha próxima leitura. Eu vou fazer isso em live, eu acho. Mas daí, eu filmo pra vocês. E daí, o desafio que tinha saído pra esse foi Segunda Chance. Um livro que eu vou dar Segunda Chance pro autor. Ou seja, eu não tinha gostado, né? Do livro do Adam Silveira. Eu só tinha gostado de um livro dele com a Becky Albertalli. Então, eu dei uma Segunda Chance pro autor. E finalmente aconteceu. Amei. Adam Silveira tá sendo incrível a leitura nesse livro. E daí, gente, no meu trabalho. Eu trabalho muito sozinha no laboratório. Então, eu tô levando e-book no Kindle pra ler no meu intervalo. E daí, quando eu tô sozinha, né? Lá no laboratório, eu tô fazendo mais atividade. Atividade de limpeza e organização. E controle de estoque, documentos, essas coisas. Verificação de equipamentos. É uma coisa muito automática, assim, o meu trabalho. Assim, que eu faço, tipo, todos os dias. Sempre a mesma coisa, sabe? É muito repetitivo. Então, eu consigo escutar audiobooks, né? Por exemplo, trabalhando. Quando eu tô sozinha. E eu tô colocando a Alexa pra ler os meus livros. E tá funcionando. Eu tô conseguindo otimizar o meu tempo de leitura. Lendo, assim, no meu trabalho também. Eu poderia escutar podcasts. Mas eu achei melhor, né? Colocar a Alexa pra ler o livro. Ela é uma voz robotizada, né? Sem muita emoção. Não como um audiobook. Mas dá pra você se concentrar dependendo das atividades que você tá fazendo. E como eu falei pra vocês, as atividades que eu tô fazendo no momento. Dá ótimo pra se concentrar em ouvir a Alexa contando o livro. E daí, o primeiro livro que eu terminei dessa forma foi Eu Sou Malala. Que é um livro que tá na minha meta de 30 livros pra ler antes dos 30. E foi incrível escutar a história dessa menina. E ela teve que sair lá do seu país. E ela conta a história dela, né? De como que chegou a isso. Por que que ela foi perseguida pelo Talibã. E toda essa história política aí do Talibã. Da guerra religiosa ali no Paquistão. E, assim, ó. Você aprende muito com esse livro. E você vê a garra dessa menina que desde pequena. Até com a influência do pai dela, principalmente. Luta pelos direitos de meninas irem à escola. Porque a escola era algo, assim, que ela amava. Que ela ama, assim, de paixão. Desde quando ela era criança. O pai dela tava muito envolvido com isso. Ele formou uma escola pra meninas e tal. E tava dando essa educação pra várias meninas. Dando essa oportunidade. E daí veio aí uma guerra política. E começou a tirar muitos direitos das mulheres. Nesse lugar. E elas estavam perdendo, né? Esse direito à educação. Elas estavam perdendo de muitos outros direitos, assim. De andar na rua. Tinha que estar andando de burka. Sempre acompanhada de um homem. E, sabe? Muitas, muitas atrocidades. E ela vai contando tudo isso que aconteceu. Ele é um livro real, tá? Gente, é um livro de não ficção. E, infelizmente, isso tava voltando a acontecer agora com o Talibã retomando o poder. Então, é muito importante vocês lerem esse livro pra conhecerem a história toda. E a garra dessa menina é incrível. Eu amei conhecer a história dela. Gostei muito, muito do livro. E ela conta tudo de uma forma bem explicadinha, assim. Pra te ensinar tudo que aconteceu. E também ela conta tudo da vida dela. Mas ela fala muito das partes políticas. Do quanto ela se envolveu com a política. Então, se você tem interesse em aprender mais com isso. Você acaba aprendendo bastante com o que a Malala conta da experiência que ela teve. Eu terminei esse livro na sexta-feira. E eu ainda estou destruída. Eu ainda tô pensando muito nesse livro. Hoje é segunda-feira. Que eu só fiquei pensando nesse livro no final de semana. Ele me destruiu. E acabou sendo a minha melhor leitura do ano até agora. Porque eu gosto muito de livros assim. Eu chorei muito, gente. Eu nunca tinha chorado tanto com um livro. Sério. Eu fiquei chocada. Eu nunca chorei tanto com um livro. Como eu chorei com esse. Ele é um livro muito triste. E os outros livros que eu já tinha chorado. Não foram, assim, por tristeza. Foram outras emoções. Na verdade. Eu choro normalmente com livros tristes. Que o final, assim, é uma história mais de superação. Tem toda uma mensagem no final. Me emociona. Mais de alegria. O final da leitura. E esse daqui foi o primeiro livro que eu chorei no final, assim, ó. De tristeza mesmo. Desesperada. Porque eu me apeguei muito aos personagens. E como vocês podem ver no título. Não dá pra gente se apegar aos personagens. Sério. Eu amei muito os dois personagens. Eu me apeguei muito a eles. Eu gostei muito da história deles. Porque eles têm uma história, assim, bem comovente. E eles refletem sobre muita coisa. E quando o romance acontece. É incrível. É incrível. Você ama o romance do livro também. Eu tinha falado pra vocês, né. Que no começo eles são amigos. E é isso, gente. Eles são realmente amigos. E daí quando eles se tocam que um ama o outro, assim. Ai, meu coração ficou em pedaços. Sério, gente. Eu surto esse livro. Ele é muito, muito bom. Ele é muito bom. Foi um livro, assim, que me tocou de uma forma incrível. Eu gosto de experiências assim. Quando o livro entrega muitas emoções. Quando entrega essa conexão com personagens. Que você se apega muito a eles. Eu amo livros assim. E o Adam Silveira me surpreendeu muito com esse livro. Porque no fundinho, assim, eu não achava que eu fosse gostar tanto dele. E vale o hype, gente. Esse daqui é um livro. Que na minha opinião, com a experiência que eu tive. Eu digo que vale o hype. Deem uma chance para os dois morrem no final. Mas tenha em mente que ele é um livro muito triste. Você vai sofrer muito com esse livro, tá. Não venha reclamar depois. Mas ele acaba sendo uma experiência incrível. Gente, o Edu me deu ele de presente, amigo. Muito obrigada por esse presente. Eu amei a tua escolha. E você vai ter que ler esse livro também. Porque ele é incrível. Leiam. Vocês que não leram ainda. Os dois morrem no final. Minha grande recomendação. O livro me destruiu. Amei. Cinco estrelas. Favorito. E é isso. Daí, gente. Eu li um outro livro muito, muito pesado. Que é Todo Dia, Mesma Noite. A História Não Contada da Boate Kiss. E eu não sei se vocês, talvez alguém, não saiba. Eu moro em Santa Maria. Faz três anos que eu moro aqui. Mas essa tragédia, assim, é muito presente, infelizmente, na memória das pessoas aqui da cidade. E é algo, assim, muito delicado. Eu senti esse clima de que é um assunto, assim, muito delicado quando você vem pra cá. Porque muitos jovens morreram. E provavelmente uma pessoa que você encontra na rua, uma pessoa que você conhece no seu trabalho, um colega de estudo, alguma coisa assim, conhece alguém que faleceu. Então é um assunto muito delicado pra você tocar aqui. Porque provavelmente a pessoa ali que tá ouvindo você falar sobre isso conhecia alguém, alguma vítima. Então, assim, você sente esse clima quando você fala de Boate Kiss aqui em Santa Maria. E eu sempre tive curiosidade em ler esse livro. Eu já sabia bastante da história, de tudo que aconteceu naquele dia. Mas o livro, ele traz muitas declarações de quem estava lá. Principalmente do pessoal, os médicos, os socorristas, os policiais. Que é todo mundo ali que ajudou na hora que aconteceu o incêndio. Toda a operação que teve na cidade em relação a essa tragédia. O livro, ele foca muito nisso. E também ele foca muito em contar a história na visão das famílias das vítimas. E isso é o que mais te toca, assim, no livro. Porque a autora, ela conta isso em forma de romance. Tem diálogos no livro. Eu pensei que não tinha diálogos porque eu pensei que fosse um livro mais jornalístico. Mas não, ele conta a história do que aconteceu naquele dia, né? Com os pais, como que eles descobriram que os filhos foram pra festa. Como eles descobriram do incêndio. Como eles tentaram o contato. Como que eles foram atrás de descobrir se o filho tava vivo ou não. Se tinha ido pro hospital. Com quem que tava, sabe? Todas essas questõezinhas são contadas em forma de história no livro. Com diálogos. E eu não tava esperando isso. E isso faz com que você sinta a história de uma forma diferente. Então, o livro, ele acaba sendo muito mais intenso. Por conta de contar a história dos pais, dos familiares. Dessa forma, eu achei. Então, o autor, assim, trouxe uma delicadeza, assim, bem importante pro livro. Que eu achei bem interessante. Mas, assim, é um livro muito pesado. Você não consegue digerir ele, assim, diretão em um dia. Apesar dele ser um livro curto e rápido de ler. Você tem que digerir um pouquinho o que você tá lendo. Porque tem algumas partes, assim, que te machuca muito quando você lê. Porque são pais perdendo filhos, principalmente, né? Eram todos jovens. Então, isso te corta muito o coração, assim, quando você lê o depoimento deles. Do que aconteceu. E esse livro, ele tava na minha lista de 30 livros pra ler antes dos 30. Tem mais um livro da autora que eu quero ler, que é o Holocausto do Brasileiro. Mas é outro livro bem pesado. E eu vou ler ele em outro momento. A maioria dos livros que eu coloquei nessa lista são livros de não-ficção. Que eu tenho pra ler esse ano. E a maioria desses livros de não-ficção, eu comprei e-book. Eles estão no meu Kindle. Então, eu tô aproveitando pra ler eles no meu trabalho. Que eu já contei pra vocês, né? Da forma que eu li a Malala, eu também li esse do Todo Dia, Mesma Noite. E daí, depois que eu terminei Os Dois Morrem no Final. Na sexta-feira, eu comecei a Cidade de Bronze. Na verdade, eu tentei começar a Cidade de Bronze. Porque minha cabeça tava ali, ó, nos Dois Morrem no Final. E eu não tava muito com cabeça pra começar um livro novo. Então, eu cheguei na página 50 dele. E ele é bem grandão, ó, gente. Tudo que eu tenho pra ler dele. E eu esqueci de gravar a escolha do livro. A escolha do desafio na roleta dos desafios. Até o final do vlog, eu ainda vou mostrar pra vocês. Eu girando essa roleta dos desafios, tá? Não desistam de mim. Mas o desafio que apareceu nesse daqui foi um livro encalhado. Eu tinha que ler um livro encalhado. Daí, eu pensei, hum, eu quero ler fantasia agora. E essa é a minha fantasia mais encalhada. Ela tá aqui desde 2020 pra eu ler. E agora já terminou a trilogia. Amor o Branco lançou os três livros. Tá na hora, então, de começar logo, né? Desencalhar esse livro. Eu já comprei o segundo também. E ele é um livro com mitologias árabes. Nós temos a mitologia dos gênios, os jeans. E eu já vi sobre esses gênios em alguns outros livros de fantasia. Principalmente no livro da Rebelde do Deserto. Que eu vi muitas pessoas falando que se você gostou da Rebelde do Deserto, você vai gostar dessa trilogia também. Então, eu espero que isso realmente aconteça. Porque eu amo a Rebelde do Deserto. E assim, pelo que eu li no comecinho, eu ainda tô me inteirando da história. Quem que é os personagens. Mas parece ser bem legal. Assim, a leitura é bem fluida. Então, vai demorar um pouquinho pra eu ler esse livro. Provavelmente uma semana inteira. Porque ele tem quase 600 páginas. Então, vocês ainda vão saber mais sobre essa minha leitura. Gente, eu tenho péssimas notícias pra contar pra vocês. Que eu tava lendo A Cidade de Bronze. Eu tava com preguiça desse livro. Eu não tava afim de ler ele. E eu não tava me entrosando com a história. Como que eu vou explicar pra vocês? Não acontecia nada que me animasse a ler esse livro. Eu não tava me animando com a fantasia do livro. Ele não tem, assim, tantas explicações. Eu não tava me interessando muito pelos personagens. E não sei. Eu li a metade dele. Parei na página 262. Eu acho que é a metade. E não tava indo. A história não tava funcionando comigo. Não tava me animando. O que eu vou dizer pra vocês? Eu tava numa situação sem que eu fiquei pensando. Por que que eu quero ler esse livro? Eu perdi a vontade de ler ele, gente. E é essa a minha explicação por eu ter abandonado A Cidade de Bronze. Venho aí o primeiro abandonado do ano. Mas ele é um abandonado temporário. Eu vou dar mais uma chance pra esse livro no ano que vem. Esse ano eu já eliminei ele da minha meta. Eu tenho aqui o segundo livro. Eu comprei o segundo livro sem ler o primeiro. Sim, a trouxa. Então eu vou me obrigar a ler ele de novo o ano que vem. Quem sabe o ano que vem eu esteja mais numa vibe de aproveitar melhor a história. Porque eu não vejo uma pessoa falando mal desse livro. Então eu vou dar mais uma chance pra ele. Mas tirei da meta desse ano. Esse ano eu fiquei sem mais vontade de ler ele. Não tô mais com vontade de ler ele, gente. Eu li a metade e eu não tava nem aí pro livro. Sabe que eu não quero mais saber dele. Por isso que eu abandonei, tá? Não é nada polêmico. Não é porque o livro é ruim. Ele até parecia ser um livro bem legal, mas eu não tava... Não era o momento certo, eu acho. Pra eu ler esse livro, eu tô numa vibe muito de ler drama. E eu tô com medo de não conseguir ler mais as minhas fantasias. Porque eu li muitos dramas incríveis aí nas últimas semanas. Eu também li ali Os Dois Morrem no Final. Chorei em horrores. Mas então, eu resolvi pegar mais um drama pra ver se a leitura melhora aí pra mim. E eu peguei Taylor J. King's Reading, Outra Vida Talvez. Eu gosto muito dessa autora. Quem não gosta dela? E esse daqui foi um dos primeiros livros que ela escreveu. Ele foge muito daquela vibe de pessoas famosas. Que é onde os livros famosos dela fizeram mais sucesso. Mas ele é um drama adulto de uma mulher de quase 30 anos. Que não sabe se fez as escolhas certas pra vida dela. Ela sempre se muda de uma cidade pra outra. Porque ela não encontrou o seu lar. Ela não encontrou um lugar que ela diz que pertence. Não encontrou um emprego que ela acha que seria o emprego da vida dela. Ela não tem um relacionamento amoroso. Ela se envolveu com um cara casado. Então, a vida dela tá um caos. E ela fica nessa reflexão de o que eu fiz com a minha vida, né? As escolhas que eu tomei são escolhas certas. Quais as escolhas que eu vou ter a partir de agora e tal. Ele é um livro que vai falar sobre escolhas. Daí, tem um momento crucial aqui na história. Que ela encontra algumas pessoas do passado dela. Do tempo da faculdade. E ela acaba encontrando um ex-namorado dela. Ele é um namorado da escola. E eles terminaram no momento que eles foram pra faculdade. Por causa de distância e muitas outras coisas. E agora, ela tem a oportunidade de ficar com ele de novo. Será que é o momento certo pra eles reatarem esse namoro que eles tinham? Ou, né? Será que ela dá mais uma chance pra ele ou não? E daí, esse é o momento crucial. Porque a partir desse momento que ela toma a decisão de sair com ele de novo. Ou não sair com ele de novo. O livro começa a mostrar essas duas vidas dela. Como que a vida dela seguiria se ela tivesse saído com ele. Dado mais uma chance pra ele naquela noite. E como que a vida dela teria seguido se ela não tivesse saído com ele aquela noite. É essa a história do livro. E eu não sei qual que vai ser o resultado final. Só sei que um capítulo fica alternando com o outro a respeito disso. E eu tô achando isso muito interessante. Eu quero ver se vai ter alguma mensagem a respeito da personagem. Se ela consegue ver que ela tem essas duas escolhas. Não sei, gente. Qual vai ser a vibe desse livro. Só sei que a partir desse momento ele começou a mostrar essas duas narrativas. Estou gostando. Estou gostando. Tô bem envolvida na história. E ele é um livro super rápido de ler. Eu acho que daqui uns dois dias eu termino ele. Ah, eu quero contar pra vocês que eu tô assim ó. Com essa voz meio estranha. Porque eu fiquei doente, gente. No feriado da Páscoa. Eu peguei uma gripe ou eu peguei Covid. Eu acabei não fazendo o teste. Porque começou só com a dor de garganta. E eu tava super de boa. E eu fiquei a semana inteira só com dor de garganta. Então eu não fiz o teste por ser só a dor de garganta. Mas daí na quinta-feira eu fiquei mal de dar febre e dor de cabeça. Então daí eu consultei. E a médica acha que pode ter sido Covid. Só que como nos próximos dias eu não ia mais trabalhar. Que era feriado. E é uma semana agora de isolamento. O meu isolamento já terminou, né? Hoje na segunda-feira. Então eu acabei nem indo fazer o teste. Porque eu melhorei depois na sexta-feira. Foi só a quinta-feira que eu fiquei mal. Na quinta-feira eu fiquei mal, assim, né? Que eu fiquei com dor de cabeça. E daí eu peguei o atestado na quinta-feira. Mas daí na sexta-feira eu já amanheci melhor, né? Não tive mais a dor de cabeça. Não tive mais febre. É só agora o meu nariz, gente. Meu nariz tá entupido. Eu tô ranhenta. Eu tô assim só. O nariz tá entupido. Como se fosse alergia, sabe? Aquelas gripe alérgica. De sinusite, eu acho que fala. Não sei. Quando muda o tempo. Quando muda a situação do ano. E você fica assim com o nariz entupido. Eu tô assim. Mas eu tô cuidando disso, tá, gente? Tô cuidando. Eu vou melhorar. Mas a minha voz tá meio estranha. Eu até atrasei aí os vídeos no canal por conta disso. Que a minha voz tava horrível pra gravar vídeo. No começo eu tava com dor de garganta. E depois a minha voz ficou assim. Horrorosa. Então eu acabei atrasando aí uma semana de vídeos no canal. Mas eu tô melhor, gente. Eu estou melhor. Só passei o feriado doente. Eu não ia mesmo lá pra casa dos meus pais. Eu vou agora nesse feriado do Tiradentes. Eu vou lá pra casa dos meus pais. Vou ver a panda. Vou mostrar a panda pra vocês aqui no vlog. Gente, eu não vejo a panda e o Bolt. Desde o Natal. Desde o Natal. Eu tô com muita saudade deles. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando eu ver eles. E eu cheguei, gente. Na metade do livro de Mansfield Park. Eu cheguei numa parte que tava muito focada num teatro. E eu fiquei... O que é esse teatro que tá acontecendo? E tava todo mundo envolvido com esse teatro. E eu tava achando uma chatice. Sinceramente. Eu achei muito chato essa parte do teatro. Eu tinha gostado muito do começo do livro. Gostado muito do que poderia acontecer aí com a Jane nessa família. Com os tios delas. E vários primos. E uns casamentos sendo arranjados ali com as primas dela. E ela se aproximando do Edmundo. Edmundo. Mas agora esse negócio do teatro aí... Eu achei muito chato. Eu acho que agora tá mudando um pouquinho as coisas. Agora eu vou me interessar mais pela história. Mas esse negócio do teatro me lembrou muito qual livro que eu li que tinha teatro também. O David Copperfield. Não lembro. Tem um outro clássico que eu li que também ficava uma parte inteira de coisa de teatro. Que eu achava uma chatice. Tô com medo. Lançamento desse ano. Essa foi boa. O que eu tenho aqui? Já sei qual que eu vou ler. Eu tenho... Vamos colocar pra votar. Eu tenho Luzes do Norte. Que é desse ano. O King of Skies. Não, eu vou ler esse. É... Ai, minha animação. Só porque eu falei que eu queria ler. Vou ler esse. Tá decidido. Olha com quem eu estou, Booty. Dá um oi pra galera. Booty. Tava com saudade de mim, Booty. Você tava com saudade. Olha só. Que bebezão. Esse bebezão que já tem 13 anos e ainda é o bebê da família. Ainda é o bebê, né, Booty? Dá oi pro vlog. Dá oi pro vlog. Fala que você tava com saudade. Fala. Fala, bebezão. Olha só. Que goido que você tá. Tá um bebê goido. Tá goidinho. Ai, coisa mais linda, Booty. Cadê a tua irmã? Hein? A panda. O pessoal fica mais com saudade da panda. Cadê ela? A panda tá aqui. Esse neném. Hein, panda? Diga. Tava aprontando. Eu tava aprontando. Eu sou muito arteira. Tô tremendo de frio. Vamos colocar roupinha? É? Tá chegando o inverno? Tá chegando o inverno. E a panda sente frio. Pera aí. Vai roscar o microfone. Fica aqui do meu ladinho. Aqui, ó. Tá aparecendo o vlog. O pessoal tava com saudade de você. Ela não quer aparecer. Tá virando a cara, né? Não quer mais aparecer no vlog. Só o Booty apareceu bonito. Você não quer aparecer? Então, gente. Eu tô na casa da minha mãe. Vim passar o feriadão ali do dia 21 de abril. E amanhã já tô voltando pra casa. Então, o que que eu trouxe pra ler aqui? Eu trouxe em outra vida, talvez, pra terminar esse livro. Eu terminei ele. Mas eu terminei com uma sensação de que... Ai, não achei muito interessante a moral da história. No sentido de que eu imaginava que ela teria um outro objetivo no final. Na verdade, a premissa toda do livro, eu achei que teria um outro motivo. E acabou sendo bem diferente do que eu esperava. Ficou assim, meio que sem um motivo interessante. Ele só mostrou, né, duas vidas em paralelo da personagem a partir daquele momento na vida dela. A partir de uma decisão que ela tomou. Como se a vida dela estivesse dividida em duas. O que que teria acontecido numa vida, o que teria acontecido na outra. E daí, no final, as mensagens é muito sobre destino. Sobre você ser destinado a uma pessoa. Sobre as coisas acontecerem da forma certa. Que, às vezes, não importa a escolha que você tenha. A sua vida pode seguir um caminho diferente. Mas, no final, tudo vai se guiar pro caminho que tinha que ser. Sabe? Coisas do destino mesmo. E eu não curti tanto isso. Eu imaginava algo bem diferente pro livro. Então, por conta disso, o livro não teve uma nota muito alta. Acabou não sendo um dos meus livros favoritos da autora. Mas eu marquei bastante coisa no livro. Bastante frase interessante que eu até compartilhei lá no Instagram. Mas, assim, foi um livro bom. Eu acabei gostando dele. É uma leitura bem fluida e gostosa de ler. Mas as minhas expectativas... Não por conta da autora, né? Porque eu sei que esse é um dos primeiros livros que ela escreveu. Que é um dos mais fracos, digamos assim. Mas, no começo da história. Minha expectativa que eu criei lendo o livro. Sem esquecer quem é a autora, né? A fama dela. A expectativa que a história me deu no início. Não atendeu, assim, pro restante da história. Então, por conta disso, eu dei uma nota, assim, mediana pro livro. E daí, gente, como vocês viram, eu mostrei a direta pra vocês. Eu fazendo o sorteio da direta. Então, eu acabei sorteando o King of Scars. Que eu comecei ele. Tipo, eu li dois capítulos. Mas eu vou comentar mais com vocês no próximo take sobre a leitura dele. Mas tem muita coisa que eu não lembrava sobre o personagem do Nicolai. Principalmente, o que aconteceu com ele no final da trilogia Grisha é muito importante pro começo dessa história. Então, eu meio que peguei um resumo na internet pra lembrar o que tinha acontecido. Que eu lembrava de algumas coisas, mas eu queria saber mais detalhes. E também eu não lembrava que ele tinha feito uma participação em Crooked Kindle. E também eu li um resumo da participação dele na duologia do Crooked Kindle. Porque esse livro, ele acontece anos depois da trilogia Grisha e depois dos acontecimentos ali de Crooked Kindle. Então, você precisa ler os outros livros, tá? Pra você ler esse daqui. Já vou avisando, caso alguém pergunte. Então, no próximo take eu conto melhor pra vocês a leitura dessa fantasia que eu comecei. Mas agora, gente, vamos falar de Heartstopper. Eu recebi o terceiro volume da editora seguinte essa semana. Na verdade, eu recebi na quarta-feira. E daí, eu trouxe ele aqui pra viagem. E eu já li ele. Porque é um HQ, né? São várias imagens. Alguns diálogos curtinhos. Então, dá pra ler em uma hora a HQ. Apesar dela ser a maior, comparada às outras duas. E eu tava muito, muito animada pra ler esse terceiro volume. Porque agora estreou a série na Netflix. E eu tava muito animada pra assistir a série. Apesar da série ser baseada no primeiro e no segundo volume. Essa primeira temporada. Mas eu queria muito ler o terceiro volume logo também. E, gente, que perfeição. Que fofo, sabe? Eu amo muito essa HQ. Eu abracei muito os personagens. Eles são personagens muito queridos pra mim. E eu acabei gostando muito de como a autora colocou uma leveza, sabe? Nessa história dos dois personagens. E daí, agora eu assisti a série. E, assim, ó. Tudinho pra mim. A série é perfeita, gente. Eu maratonei. Porque, assim como a HQ é rápida de ler. A série também é super rapidinho de assistir. Porque são 30 minutos cada episódio. E dá pra assistir, assim, umas 4 horas. Ou todos os episódios. E é muito fofo, gente. Os atores são iguaizinhos aos personagens aqui da HQ. Ficou muito, muito fiel. A primeira temporada é do primeiro e o segundo volume juntos. E ficou muito, muito, muito fiel, gente. Parecia que você via as páginas do quadrinho na tela. Ficou perfeito, gente. E é muito incrível o quanto essa história traz personagens diversos da comunidade LGBTQI, AP+. E a leveza que a autora traz esses personagens na série é incrível. E os atores também, né? Principalmente, eles fazem parte da comunidade. E isso acaba se tornando toda essa produção muito, muito mais importante. E eu me apaixonei pelos personagens da série também. Da mesma forma que eu gostei na HQ. Eu consegui sentir isso. Os atores conseguiram transmitir muito bem. Esse aconchego que os personagens te dão quando você tá lendo a história deles. Os atores são incríveis. Eu gostei muito, muito mesmo, gente. Assistam. Assistam. Se vocês não querem ler a HQ, vocês ainda não conseguem comprar ela, porque ela é um pouquinho cara. Assistem a série, gente. Depois vocês vão ler a HQ, assim... É muito fofinho, sabe? Acho que não importa se você assiste antes ou lê antes. Vai ser perfeito do mesmo jeito, gente. Deem essa chance e vamos fazer a Netflix renovar essa série. Porque ela merece muito aí ter outras temporadas. Só isso, gente. Só isso. Eu quero panfletar pra todo mundo. Assistam. Perfeito. Assim, essa adaptação veio na hora certa. Ela acabou significando muito pra mim. E eu só tenho muito amor por ela. E eu queria muito que vocês assistissem. E leiam as HQs também. O quarto volume já tá na pré-venda. Então, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição pra vocês adquirirem as HQs também. Quarto volume na pré-venda. E agora em junho vai ser o lançamento dele. Gente, eu não avancei muito na leitura do King of Scars. Mas eu preciso finalizar esse vlog pra postar ele amanhã. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Que eu tô bem animada com o começo dessa leitura. Eu parei na página 80. Eu li 5 capítulos. Mas ele é um livro bem demorado. E eu tenho outro livro pra terminar até o final do mês. Que é o 100 mil reinos. Que é a leitura do clube de membros. Inclusive, se você quiser fazer parte do clube de membros. Nós temos esse clube de leitura. Que é um clube privado. Que daí eu faço uma chamada de vídeo com as meninas que participam. Lá do clubinho. Se você não quiser participar da chamada de vídeo. Você pode só assistir também. Nesse dia que a gente discute o livro com spoiler. Daí, aqui na caixa de descrição. Tem as próximas leituras. Se você quer participar, é só R$4,99. Se você quiser pagar um pouquinho a mais. Ajudar com o meu trabalho um pouco a mais. Você também participa de sorteio todo mês. E esse clube de membros é uma forma de você ganhar alguns benefícios. E ajudar com o meu trabalho ao mesmo tempo aqui no YouTube. Então, é muito legal. E esse mês, eu ainda não li o livro dos membros. Que é esse daqui. Da N.K. James. E as meninas já andaram me assustando. Porque umas querem abandonar. Outras não gostaram. Tá sendo difícil terminar. Então, eu acho que é uma leitura bem lenta também. Desse livro aqui. Eu acho que é uma fantasia, assim, mais complexa. Apesar de ser a primeira série que a autora escreveu. E eu já li A Quinta Estação. Que foi uma série dela que eu gostei muito. Porém, eu já abandonei o livro dessa autora. Que foi Nós Somos a Cidade. Então, eu tomei a preensiva. E daí, o que eu decidi fazer nessa semana. Que vai ficar para o próximo vlog, infelizmente. Porque eu vou ter que encerrar esse. Eu vou alternar essas duas leituras. Então, agora eu parei na página 80 de King of Scars. Hoje, eu vou começar 100 mil reinos. Então, eu vou ficar, ó. Segunda, eu leio 100 mil reinos. Terça-feira, volto para o King of Scars. Quarta, 100 mil reinos. Quinta, King of Scars. Sexta, 100 mil reinos. Que eu acho que eu vou terminar os 100 mil reinos na sexta. E daí, sábado, King of Scars. Eu vi que é Tamires, do Resenha dos Sonhos. Tá fazendo o projeto de Volta Rávica. Que tem a leitura coletiva desse livro. Que vai até o dia 14. Que ela e a Maíra vão fazer uma live de discussão. Então, eu tenho até o dia 14 para ler o livro. Para participar, digamos, dessa leitura coletiva. E assistir a live delas. Mas eu estou muito animada, gente. E esse livro aqui, vocês têm que ler depois de ler. Six of Scars e Crooked Kingdom. Porque nós temos aqui a Nina como uma personagem. Tem o ponto de vista dela. E a Nina é uma personagem lá dos Crows, né. Dessa outra duologia. E nós também temos a Zóia. Que é uma Grisha. É... Da trilogia Grisha. E o Nicolai. E é um acontecimento muito importante com ele. No final da trilogia Grisha. Tem continuação aqui nessa duologia. E eu não lembrava. Mas ele fez uma participação em Crooked Kingdom também. E daí eu tive que ver um resuminho. Para lembrar o que tinha acontecido, né. Com o personagem e tal. Eu acho que eu já comentei isso. No take anterior. Não lembro. Mas, enfim. Eu estou animada. Estou muito animada que eu até peguei para ler A Vida dos Santos. Que é... Olha esse livro aqui, ó. De capa dura. Bem fininho. Ele tem as histórias dos santos. Porque nesse universo as pessoas têm bastante fé nesses santos, assim. Que aconteceram histórias, né. Milagrosas com essas pessoas. Inclusive, uma personagem da trilogia Grisha acaba se tornando uma santa, né. Não vou falar muito para não dar spoiler. Até tem sobre ela aqui no final do livro. E daí conta a historinha, né. Do santo. Como que aconteceu o milagre. Como que se tornou um santo e tal. É assim, ó. A historinha é de duas, três páginas. Então, são várias histórias. E aqui tem uma imagem também ilustrando a história. E eu li 50 páginas. Ele é bem rapidinho de ler. E eu vou continuar lendo. Porque eu não sei se talvez eles mencionem vários santos que tem aqui nessa nova duologia. Eu já vi que eles mencionaram alguns ali. Então, é bom conhecer, né. Esse daqui é um livro mais como um extra. Para você saber coisas a mais desse universo Grisha. Então, é bem legal. É um pouquinho esquecível, digamos assim. Eu li essas histórias e eu já esqueci. Confesso para vocês. É algo mais extra. Só para você... Sei lá. Se você é fã do universo, você precisa ter esse livro para você ler e saber coisas a mais. Esse daqui é do universo Grisha. Por exemplo, o da Cassandra Clare tem o Codex dos Caçadores também. Que é como se fosse um livro extra aí. Com coisas informativas. Nas Crônicas de Gelo e Fogo, nós também temos aquele livro lá do Gelo e Fogo. Mundo de Gelo e Fogo. Que também tem várias informações extras sobre o universo. São coisas assim. Mas como esse livro é curtinho, eu vou ler ele também enquanto eu estou lendo o King of Scars. E agora eu vou começar também o 100 mil reinos. E a outra leitura que eu estou continuando, né. É o Mansfield Park, que eu também preciso terminar esse livro durante essa semana. Mas eu estou quase terminando ele, gente. Olha aqui. Ó, só falta isso aqui. Eu acho que falta umas 70 páginas. Falta 70 páginas para eu terminar ele. Então, vai ser tranquilo terminar essa semana. E assim, ó. Já vou concluir, né. Sobre essa leitura, eu acho. Porque depois vai sair uma live de discussão. Dia 1º tem essa live de discussão para quem está participando do Clube de Clássicos. Tem todas as informações na caixa de descrição também. O grupo da próxima leitura. Eu estava esquecendo de avisar. O do Admirável Mundo Novo. Já está aberto. Vou deixar o link também na caixa de descrição. Para vocês participarem da próxima leitura. A Bárbara do Berdy Barbary vai participar da live de discussão dessa distopia, que é uma das favoritas dela. E nesse do Mansfield Park, eu também tenho algumas convidadas que vão participar nessa live do dia 1º. Mas depois eu posto a live aqui no YouTube com spoiler. Então, é para quem está lendo o livro junto. Mas para quem tem interesse em ler, vai sair um vídeo também sem spoiler. Então, eu vou concluir sobre esse livro aqui nesse vlog. Falando que ele é um dos livros que eu menos gostei da Jenny Olsen. Eu acho que ele não é o que eu menos gostei. Porque o que eu menos gostei foi Abadia de Nortanger. Mas esse daqui ficou em penúltimo. Porque os personagens eu achei fracos. Comparado aos outros livros da autora. Meus livros favoritos da autora têm personagens muito emblemáticos. Personagens que você não esquece. Personagens com personalidades fortes. Personalidades interessantes. Que é Orgulho e Preconceito. Aqui nós temos a Elisabeth, o Mr. Darcy. Tem do Razão e Acessibilidade, que tem as duas irmãs. A Mary e a Elinor. Também, assim ó, gosto muito delas. A Emma também é uma personagem muito cheia de personalidade. E em Persuasão, os personagens não têm uma personalidade tão forte. Mas a história de amor meio que te conquista. Não sei, eu gosto da história de Persuasão também. Mas esse daqui, os personagens não têm essas características tão marcantes que a autora escreve. Então, acho que por isso acabou não sendo um dos meus favoritos. Mas, assim, é um livro que não tá sendo chato de ler. Ele tá sendo bem tranquilo. Eu acho que eu já tô acostumada com a escrita da autora. Já tô acostumada a ler muitos clássicos. Então, a leitura tá fluindo super bem pra mim. Eu até li ele muito mais rápido do que eu pensei que eu fosse ler. Então, tá andando tranquilamente pra mim. Então, tá sendo uma leitura boa. Mas, comparado aos outros livros da autora, ele não vai ser um dos melhores. E eu acho que era isso, gente. Que eu tinha pra falar pra vocês. Ó, eu fiz algumas compras. Que eu não vou fazer unboxing nesse vídeo. Só vou deixar vocês curiosos. Porque eu acho que eu vou postar um vídeo de unboxing das minhas compras do dia do livro. Ou mês do livro. Porque eu tô com esses três pacotes. Mas vai chegar mais três, eu acho. Tem recebidos da editora seguinte pra chegar também. Então, eu vou fazer um vídeo de unboxing. Porque vai ter muitos recebidos pra mostrar. E eu tô sem ideia de vídeo aí pro final do mês. Então, é isso. Já tô dando spoiler pra vocês no próximo vídeo que vai sair aqui no canal. E é isso, gente. Eu tenho que limpar minha casa agora. Eu tô gravando o vlog de cabelo amarrado. Porque eu voltei do pilates. Eu sigo firme e forte fazendo pilates. Já vai fazer seis meses. Tá sendo bom. É, a minha instrutora era uma fisioterapeuta. E ela acabou saindo. Trabalhar em outro lugar. Daí eu fiquei meio assim. Porque a outra instrutora, ela pegava mais pesado comigo. Daí eu ficava, meu Deus, eu não vou aguentar. Ela pega muito pesado comigo. Vou ter que falar alguma coisa. Mas daí, depois que a outra foi embora. Ela começou a pegar mais leve. Começou a trabalhar melhor, assim, os exercícios comigo. Daí ficou tranquilo de novo. Sim, eu tô gostando bastante. Porque o único exercício que eu gosto de fazer é pilates, gente. Eu não gosto de academia. Não gosto de sair caminhar, correr. Ai, não gosto. Pilates é maravilhoso. Então, se você também não gosta desses outros exercícios. Eu recomendo vocês fazerem uma aula experimental aí do pilates. Pra vocês verem se gostam. É caro. Eu ainda não tinha ido fazer por causa do dinheiro mesmo. Que eu tava achando muito caro. Mas agora, assim, ó. Não me arrependo. É um dinheiro, assim, bem investido. Porque eu precisava fazer algum exercício. E tá me fazendo bem o pilates. Então, queria compartilhar isso com vocês. Que eu cheguei no pilates agora. E eu tinha que finalizar esse vlog. Porque eu preciso mandar pro Edu editar. E eu tô aqui numa correria. Que eu tava falando que eu tava limpando a casa. Porque deu um temporal enorme aqui. Um temporal, assim, ó. Com vento. Que vocês não têm noção. O temporal. Entrou água aqui no meu escritório. Gente, por pouco. Não molha os livros da estante. Eu não sei como que entrou água. Porque a janela tava fechada. O vidro. E ela tem uma persiana de madeira por fora. Que também tava fechada. E mesmo assim, entrou água pela janela. E eu tô chocada. Porque poderia ter molhado os livros. E molhou muito o chão. Molhou um pouquinho aqui do sofá. Que eu tô sentada. Molhou ali no cantinho. Tô chocada, gente. Acredito que de agora eu vou ter que limpar aqui. Que ficou meio molhado o chão. E é isso. Perrengues da vida adulta. Eu tô enrolando. Tô enrolando aqui vocês. Então, tchau. Obrigada por assistirem esse vlog. Curtam ele. Se inscrevam aqui no canal. Se você é novo por aqui. Porque tem muitos vlogs de leitura. Aqui do lado eu vou deixar a playlist com os outros vlogs. Caso você não tenha assistido os outros. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.